Lua, fica com mim a un cozinha Deixa a lambucha na boi Limia a minha corpo com caimã Lua, fica com mim a un cozinha Deixa a lambucha na boi Limia a minha corpo com caimã Lua, fica com mim a un cozinha Deixa a lambucha na boi Limia a minha corpo com caimã Lua, fica com mim a un cozinha Deixa a lambucha na boi Limia a minha corpo com caimã Lua, fica com tempos traditionally Polemia o norte polemia sur polemia preta polemia branca a lua Lua, riba, riba, mutu, riba Parlima sim bronco da marinha Rima troppa tu, meu padre, lua Lua nova sima ricardina Marrodonda, kipu, ciúce Cheia simbapetucei la lua Lua nova, lua scea Lua rodonda, lua cambante Lua nova, lua scea Lua rodonda, lua cambante Lua, fica com a minha mão Cusinha, deixa a lambucha Nabor, rima a minha corpo Cucaima Lua, fica com a minha mão Cusinha, deixa a lambucha Nabor, rima a minha corpo Cusinha, deixa a lambucha Lua, fica com a minha mão Cusinha, deixa a lambucha Cusinha, deixa a lambucha Cusinha, deixa a lambucha Lua, riba, riba, mutu, riba Parlima sim bronco da marinha Rima troppa tu, meu padre, lua Lua nova sima ricardina Marrodonda, kipu, ciúce Cheia simbapetucei la lua Lua nova, lua scea Lua rodonda, lua cambante Lua nova, lua scea Lua rodonda, lua cambante Música 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 Lua scea Lua rodonda, lua cambante Lua nova, lua scea Lua rodonda, lua cambante Lua rodonda, lua rodonda, lua Lua rodonda, lua rodonda, lua rodonda 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 Lua rodonda, lua rodonda, lua rodonda, lua rodonda Lua rodonda, lua rodonda, lua rodonda, lua rodonda Legenda Adriana Zanotto